E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô dais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traré com vocês a nova série do canal, o que aconteceu na simulação do pior cenário possível dos Supremos. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, esse vídeo foi uma sugestão que eu acabei fazendo lá no vídeo da teoria de como seria se o Asimuth gostasse das formas supremas. Daí vocês deixaram muito like, vocês comentaram o que iria a série e aí eu decidi fazer. No caso, eu até coloquei uma enquete na aba Comunidades em que eu coloquei lá qual Supremo você gostaria que começasse a série. E por incrível que pareça, o Enorma Soura Supremo ganhou. Você nota aí que o Enorma Soura Supremo tá com 47% dos votos, enquanto o Eco Eco Supremo, que é o que eu achava que ia ganhar, tá com 30%. Ou seja, o Enorma Soura Supremo tá com 17% de pontos a mais do que o Eco Eco Supremo. 17% é o Bolsonaro a mais. Mas bem, brincadeiras à parte, vamos entender aqui como é que funciona, o que foi que aconteceu na simulação dos milhões de anos teóricos no pior cenário possível pro Enorma Soura Supremo vir esse bichão aí, qual é a lógica fisiológica e biológica, a lógica disso, e também pegar informações que a gente tem, fatos mostrados na série que dá pra gente usar como base aqui. Mas primeiramente, vamos entender como é que funciona a função evolutiva do Super Omnitrix. Ele força o DNA a evoluir e cria uma simulação em milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Ó, mas não se confunda, muita gente acha que isso faz com que o Alien fique imortal, ele consiga sobreviver há milhões de anos, mas não é isso que acontece. Isso acontece com a espécie, tipo ele pega, por exemplo, a espécie aqui do Enorma Soura, os vaxasaurianos, pega toda uma espécie, ele faz a simulação do que aconteceria nessa evolução do pior cenário. E é legal a gente começar com o Enorma Soura Supremo, por causa que tem uma informação dita pelo próprio Enorma Soura Supremo sapiente de que a sua mãe tentou comê-lo antes que ele chocasse. É sempre bom começar com as raízes psicológicas. Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Isso é fato de que os vaxasaurianos põem ovos, tanto que isso é ressaltado pelo vô Max em Univest, que haviam vários pais vaxasaurianos preocupados com seus ovos. Aí você fala, oxente, aí como é que o Enorma Soura Supremo sabia disso, sendo que ele é uma criação do Super Omnitrix? Por causa que ele tem as memórias da simulação do que aconteceu lá. O que foi que aconteceu? Assim, eu já falei o esquema como é, que é basicamente assim. O Enorma Soura está lá na simulação, muito provavelmente seria em Terradino, o seu planeta natal. Daí ele conhece uma vaxasauriana, eles cruzam, tem um filhote, o filhote vai lá e cresce, a gente passa a acompanhar a história desse filhote, seus pais morrem com o tempo. Aí esse vaxasauriano conhece uma vaxasauriana, eles têm um filhote, esse filhote cresce, e assim vai, entendeu? Aí quando vai passando a geração, a geração em gerações, aí eles vão se adaptando ao pior cenário que eles estão nascendo, que eles têm que sobreviver, né? É um processo seletivo onde os mais fortes sobrevivem. Daí depois de milhões e milhões de anos, vai surgir o Enorma Soura Supremo, que ele é uma subcategoria do Enorma Soura que a gente conhece. E a gente nota que ele já estava propenso a virar o Enorma Soura Supremo, já que a mãe dele tentou comê-lo antes que ele chocasse e tudo mais. E se a gente comparar com o reino animal, existem espécies que são canibais, né? Tipo, ele come a própria espécie para ficar mais forte. Que é assim, não que eles sejam ruins, mas é que é uma corredor do instinto da espécie, eles são irracionais, né, galera? Tipo, se fosse com seres racionais como seres humanos, isso é estranho, né? O canibal é estranho isso, né? Com o vaxasauriano, é estranho porque eles são racionais. A gente sabe disso que eles são racionais. Então é estranho, né? Eles querem comer a própria espécie para ter que sobreviver. Então isso nota que eles estão ali numa situação hard, e realmente os supremos têm que se superar na simulação do pior cenário, já que a mãe dele querer comer ele é uma situação que dói no psicológico. Ele tem que se superar tanto fisicamente quanto psicologicamente. Por isso que tem todo esse processo filosófico aí, né, dos supremos, que eles têm que se superar para evoluir. Realmente é isso que acontece na simulação aí do enomoçado supremo. Mas o que acontece exatamente? Vamos teorizar aqui. Ó, a gente sabe que como é em terra dino, e os vaxasaurianos têm predador, que é o tiranópode, então, obviamente, os tiranópodes estariam lá na simulação. Como é um pior cenário possível, estariam lá todos brabão e tudo mais. A gente sabe, né, que, mano, o enomoçado lutar contra o seu predador não é uma coisa boa. O próprio Ben, ele fica todo com raiva do Skull, por causa que o Skull transformou ele no enomoçado, enquanto transformou o Kaiba no tiranópode. Tipo, não é uma coisa que nem o Armato, né? Porque o Armato, ele consegue lidar com o seu predador, o Vermônico, por causa que o Armato, ele tem ali a mão de broca, aí ele consegue ferir na boca do Vermônico, que é a fraqueza dele, atingir na boca dele com algo afiado. É a sua fraqueza, então, tem como a presa vencer o predador, assim como o predador vencer a presa. Só que no caso do Enomoçado, não é assim. Ele só conseguiu derrotar o tiranópode com a ajuda do Skull. Porque, assim, a gente sabe que o Enomoçado, ele sempre conta com a força física, né? Ele é um alien físico. Ele também é um alien ágil, né, tudo mais. Por mais que ele seja grandão, ele tem uma agilidade, pode dar super salto e tudo mais. E também tem a sua habilidade de crescimento. Que é assim, eu acredito que na simulação do pior cenário, não seria algo útil ele ter que crescer, por causa que, com um aumento do peso, ele perderia a sua agilidade e também viraria um alvo fácil. Então, eu acho que crescer não seria uma vantagem na simulação do pior cenário. Então, ele teria que se adaptar de outra maneira para poder superar o seu predador natural. Então, vamos parar para pensar. Porque muita gente fala, não, o Enomoçado Supremo tem isso, ele não tem nada a ver isso aí, não tem nem lógica, mas uma coisa que a série nos mostrou ali, vamos dizer assim, é que o Enomoçado, ele conseguiu derrotar o Tiranópode com o Mandabloco, que é o quê? Que é aquela arma ali feita com o Blox, com os poderes do Blox, que ele dispara projetos com o material do Blox, certo? Ou seja, é algo de longa distância para derrotar o Tiranópode. E o Enomoçado Supremo, ele tem esse poder, né? Ele dispara mísseis e é algo que é de longa distância. O Enomoçado normal, ele tem o poder de crescimento, ou seja, a sua celulose tem que aumentar e também a sua estrutura é óssea. Só que na sua forma Supremo, ele perde essa habilidade. Por quê? Porque faz todo sentido biológico, galera. Tipo, ele tem que se adaptar às condições que ele está vivendo aí. Ah, ele contar só com a força bruta, não daria acesso para derrotar o seu predador. Ele teria que se adaptar para se defender, por isso que ele tem aquela armadura de batalha e tudo mais. Ele tem aquela clava de espinho na cauda para poder se defender dos ataques do Tiranópode, mas ele teria também que ser mais esperto e atacar de longa distância. Então, ele trocaria a função do seu poder. Tipo, em vez dele usar esse controle, né? O crescimento de ossos, né? Para poder aumentar de tamanho, ele quebraria esses ossos, assim, os transformando em fragmentos e disparando como mísseis, entendeu? Para ser um ataque ali de longa distância. Ou seja, faz todo sentido biológico, fisiológico, né? Ele também é evolutivo, ele faz isso para se adaptar e superar o seu predador. Porque assim como mostrado na série, o Anomossauro derrotou o Tiranópode justamente usando ali o canhão, manda-bloco. Então, baseado nesse feito que aconteceu na série, está aí a teoria de o que foi que aconteceu na simulação dos milhões e anos de teorias no pior cenário possível do Anomossauro Supremo para ele evoluir e virar esse dinossauro zão aí, dispara-missa e tudo mais. Ele teve que superar o seu predador através dessa tática aí do longo alcance. Claro, ele teve que ficar mais forte, ter aí toda essa proteção aí, capacete, a clava de espinhos. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você concorda com essa teoria aqui. Lembrando que tudo é uma teoria baseada aí em fases, informações que a gente tem da série. Mas o que é que você acha? O que é que você acha que aconteceu? Se aconteceu mais alguma coisa além disso que eu falei aqui? Pode dizer sua opinião aqui na barra dos comentários. A gente aceita a opinião de todo mundo. Beleza? E comenta aí qual o próximo Supremo. Se você gostaria que aparecesse aqui nessa série. É isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!